Ao eu assistir esse vídeo, eu fiquei impactado com a mensagem que foi compartilhada pelos cantores César Menotti e Fabiano. Em live com mais de milhares de pessoas, ele impacta corações ao ele compartilhar o céu, a graça, a misericórdia de Deus e o amor pela humanidade que Deus tem. Presta bastante atenção nesse vídeo que eu quero compartilhar com você neste momento. O vídeo está muito bom e eu convido você a não sair desse vídeo por nada, porque temos lições a aprender aqui neste momento, tá bom? Então eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like e também comenta e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Eu disse que o vídeo está muito bom e vamos tirar lições maravilhosas desse vídeo que eu quero apresentar para você agora, tá bom? Então acompanha comigo aí neste momento. Lá em João 3,16 diz Só ali a gente consegue entender a verdadeira dimensão, a grandeza e a profundidade do amor de Deus, Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. A mensagem que foi compartilhada neste momento te faz lembrar algum personagem da Bíblia? De imediato me veio um personagem e eu quero te apresentar ele e é aqui onde nós vamos tirar lições maravilhosas para cada um de nós. Fica até o final. Só que antes, veja o que é que diz aqui. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz Buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Então veja que Deus procura pessoas, ou seja, Deus ouve a oração sincera do justo. E eu quero te apresentar o personagem que veio na minha mente de imediato e está em Atos capítulo 10. E você conhece de quem nós vamos falar aqui agora. Nós vamos falar do centurião Cornélio. Quer saber o que foi que aconteceu? Posso ter que você não conheça o texto, mas eu vou só ler alguns versículos para que possamos estar por dentro. E aqui nós vamos tirar algumas lições de vida para cada um de nós. Lições espirituais. Você pode até estar se perguntando ou questionando, mas por que eles ainda continuam cantando essas músicas? As lições que vamos tirar aqui é muito importante, fundamental para cada um de nós. E com certeza vai responder até mesmo suas perguntas aí neste momento. Olha só o que diz aqui o versículo 1 em diante. Capítulo 10 do livro de Atos diz. Morava em Cazareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia. Eu não tenho dúvida de que Deus, de que o Espírito Santo usa essa dupla, para proclamar o amor de Deus pela humanidade, o plano da salvação pela humanidade. O que foi que Deus fez pela humanidade? Entregou o seu único filho para morrer pelos pecados de toda a humanidade. E Deus usa essa dupla para mostrar a sua infinita graça e misericórdia por cada um de nós. Veja que quando a mensagem é compartilhada, ela não volta vazia. Acredito eu de que pessoas que estavam assistindo essa live foram alcançadas pelo Espírito Santo, foram tocadas por Deus. Agora, voltando à conversão de Cornélio, Cornélio marca uma nova etapa de expansão e de crescimento aqui da igreja. A conversão de Cornélio era um centurião romano e que não era totalmente pagão. Cornélio era um homem temente a Deus, que buscava a Deus constantemente e que dava esmola. Percebeu? Percebeu a visão de Pedro? Pedro ficou confuso quando vê um lençol cheio de animais. E sabe o que isso quer dizer? Que Deus, ele pode se apresentar para quem ele quiser. Deus, ele pode falar por intermédio daqueles que buscam e invocam o seu nome. Eu quero ler esse pequeno texto para a gente finalizar, que diz o seguinte. As características surpreendentes e sobrenaturais da conversão de Cornélio devem ter sido um fator importante para ajudar os apóstolos a aceitar que um gentil incircunzioso podia se tornar cristão. Era um desafio aqui neste momento. Contudo, a igreja ainda levaria muitos anos para entender que os gentios desfrutavam da mesma posição e dos mesmos privilégios que os judeus circuncidados. Amigos, Deus, ele usa quem ele quer. A lição que eu quero trazer neste momento do vídeo que foi compartilhado aqui agora, desta dupla sertaneja, é que a mensagem, ela foi pregada. Entendeu? A mensagem, ela foi pregada e alguém foi alcançada pela mensagem que ele pregou. João 3,16. Sabe o que isso quer dizer? Preguemos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Daniel prega em Babilônia. Moisés prega no Egito. E aí? Jonas prega em Nínive. Amigos, preguemos a palavra. Preguemos a palavra. Lembre-se, já estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. Tá bom? Em breve veremos Jesus sobre as nuvens dos céus. Com poder e grande glória. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E não esquece de deixar o seu like também. Que Deus te abençoe.